Alô, isso é deboche! Vem com putaria, bom dia, bom dia Amor é só estresse, putaria, alegria Bom dia, bom dia Alô, poderia falar com a troca de Goiana? Alô, poderia falar com o Jvon Baster? Não vem com amor, vem com putaria Não vem com amor, vem com putaria Amor é só estresse, putaria, alegria Amor é só estresse, putaria, alegria Chama, chama, chama Chama elas pra Goiânia Chama, chama Chama elas pra Goiânia Chama, chama Chama, chama elas pra Goiânia Puxa a tropa de vambar Eu tô na onda do skank Eu tô na onda do skank Pega pra lá A tropa de Goiânia é um papo Eu tô na onda do skank Pega pra lá Pega pra lá A tropa de Goiânia é um papo Guess who's back Back again She's back Celebrate Guess who's back Guess who's back Guess who's back Guess who's back Essa aqui eu lancei e todas piranhas sabem Essa aqui eu lancei e todas pras sabem O chefe da putaria é o DJ Vambasta O chefe da putaria é o DJ Vambasta Chama elas pra fuder Aqui em Goiânia chama Chama, chama, chama Chama elas pra fuder Aqui em Goiânia chama Não vem com amor, vem com putaria Bom dia, bom dia Não vem com amor, vem com putaria Bom dia, bom dia Amor é só estresse, putaria é alegria Bom dia, bom dia Alô, poderia falar com a tropa de Goiânia? Alô, poderia falar com o DJ Vambasta? Não vem com amor, vem com putaria Não vem com amor, vem com putaria Amor é só estresse, putaria é alegria Amor é só estresse, putaria é alegria Chama, chama, chama Chama, chama elas pra Goiânia Chama, chama, chama elas pra Goiânia Chama, chama, chama Chama, chama elas pra Goiânia Puxa a tropa de Vambasta Eu tô na Ronda do Skank Eu tô na Ronda do Skank Pega pra lado Pega pra lado A tropa de Goiânia É um vapo, vapo Eu tô na Ronda do Skank Pega pra lado Pega pra lado A tropa de Goiânia É um vapo, vapo Guess who's back Back, back again She's back To her great Guess who's back 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 Vamos começar o jogo Batatinha frita Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E as amigas me deu condição Pitbull bolado com medo de piriguete Os profissionais na arte do sexo Fica de lado, toma B.J. Bemis Mata Vamos lá Fica de lado Fica de lado Toma Volta 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 夠 E as amigas me deu condição Beat bubolado com medo de piriquete Os profissionais da arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Pote, pote, catuca Gão pra dar uma onda Fica de lado, toma Pote, pote, catuca Gão pra dar uma onda Fica de lado, toma Pote, pote, catuca Gão pra dar uma onda Fica de lado, toma Pote, pote, catuca Gão pra dar uma onda Beat bubolado com medo de piriquete Gão pra dar uma onda Com medo de piriquete Gão pra dar uma onda Pote, 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 catuca Gão pra dar uma onda I'm wicked and I'm lazy B.J. B.M.I.S. Mata Vamos lá Quem é o cantor? Quem é o cantor? E aí novinho, escuta o que eu tô te falando Pode viver rebolando Que eu vou te catucando E aí novinho, escuta o que eu tô te falando Pode viver rebolando Que eu vou te catucando Novinho, fica de quatro Que eu vou te botar Novinho, fica de quatro Que eu vou te botar Quem é o cantor? Que eu vou te botar E aí novinho, fica de quatro Quem é o cantor? Vem foder com os cria Vem, 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 vem foder com os cria Aqui no baile banca Ela quer uma putaria Ela quer sacanagem Ela quer putaria Eu nunca canto pra esse negócio Ah, I'm wicked and I'm lazy Ah, I'm wicked and I'm lazy Pode o do que o que o maluco Do do 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 que o maluco Quem é o cantor? Quem é o, 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 quem é o cantor? 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 Quem é se rebola no baile menina Fica a vontade chapa de bebida Fá Tik Tok, convoco uma amiga Sempre, sempre tem foto na história Ela é de Gucci, eu de Marie Curry Ela é de Eboabouts Eu de Mizuna, ela é de Nike Shocks Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua Virgen, bem-me esmata. Vamos lá. Corte na égua por um deboche Mas se te lave mesmo, não pode Eu vi o seu sorriso Quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo Xinga a briga e joga fora Tava caçando o motivo Perrecando toda hora Sabe que eu como perigo Que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela E o gato montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela E o gato montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Não vou dar esse mole de engravido Dessa novinha Abudido as equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Isso é debócio Esquece Vou encher de leite Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Ela atravessou a divisa Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado Pra largar de ser cruzão Vou encher de ser cruzão Vão pegar babado Vão pegar babado Pra largar de ser cruzão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vão pegar babado Pra largar de ser cruzão Aqui em São Paulo Deu uma novinha em cima de mim Falou o que é assim pra mim G3 Você é gostosinho Tô doidinha pra sair contigo Mas quando eu olhei naquela pulsa da danada Ela parecia ter um capeta chupando limão Aí eu peguei e falei pra ela Garota Você só tá me inspirando em fazer uma música nova Ela pegou e perguntou pra mim assim Uau Aí eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Cocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Pra poder me proteger Peguei a planta comigo, ninguém pode Cocota, tu tá me confundindo Tá pensando que eu sou São Jorge? Nosso bom dia é bolado Então presta atenção Cocota, tu sai saindo São Jorge que gosta de dragão E o refrão eu faço Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar Penta pra mulher Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar Teu galho Cocota, feia pra caralho Vou bater punheta, mas não vou quebrar Teu galho Bom dia, bom dia A tropa do céu Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia A pedido da... B.J. Bemis Mota Vamos lá A pedido da firmação A bloca adaptada Tão de robocó A bloca adaptada Tão de robocó Cheio de malote Cheio de malote Passinho de bandido Que todas piram é bosta É só eu O mano vendendo O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca O canas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai, calica Quero dar pois a me guia da boca Só me truste, hein? Ai, calica Quero dar pois a me guia da boca Ai, calica Quero dar pois a me guia da boca Quero dar um lance agora Eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente Só não vende Compromisso Vida, esteja ciente Eu rebolo sim E o jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não enlouquece Eu rebolo sim E o jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não enlouquece Eu rebolo sim E o jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não enlouquece Safada Indecente Fugueita Marreta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas Quando a saudade bate O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Malta a tempo A espada Então menina se prepara Menino toma jack Depois ventina a sua cara Vira a treinada Anda se vai na vara Vira a treinada Isso é deboche Esquece Primeiro toma jack Depois ventina a sua cara Vira a treinada Desce Vai na vara O beijo te enlouquece Eu tô foda e alucinada Sem nada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois ventina a sua cara Vira a treinada Desce Vai na vara O beijo te enlouquece Eu tô foda e alucinada Alucinada E pra menina se prepara Primeiro toma jack Depois ventina a sua cara Vira a treinada Até se vai na vara O beijo te enlouquece Eu tô foda e alucinada Alucinada E pra menina se prepara Ele vem do MDB P.P. P.H.I.C.A. P.H.I.K. P.H.I.K. P.H.I.K.A.N.O.I. Sanchese J Bateou a saudade Ela vai ligar pra mim Bata aquela sentada E eu acho gostosinho É nosso segrede Mas eu vou confessar É nosso segrede Mas eu não tenho Eu não tenho nada com ela E nem ela nada comigo Não tenho nada com ela Nem ela nada comigo Só é minha chata amiga E eu sou seu pai Só é minha chata amiga E eu sou seu pai Eu não tenho nada com ela E nem ela nada comigo Não tenho nada com ela Nem ela nada comigo Só é minha chata amiga E eu sou seu pai E nem pro G de hoje de jeito Vão curtir o baile comigo O Gô tá na sua chota, conhecido um pau amigo, vai, de coadão, sem deixar cair o copão de uís, viro de consolação toda vez que cê tiver triste. O detão, compreensão, credecidade, pessoas de adentro, transa, tem tua namazade, vai, de coadão, deixa cair o copão de uís, viro de consolação, vai, de coadão. BG, Denis Mota Vamos lá. O sacadão O, ó, 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 ó O, ó, ó, ó Avinhada 16, pegou essa visão, anvinhada o caporredor Pega essa visão, o viado tá bom Joga, 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 joga O sapato, joga, 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 joga Isso é demócio, esquece Esse é o Paulinho, o único moleque é bola Pega essa visão, o viado tá bom Pega essa visão, o viado tá bom Joga, 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 joga Alexandre Borges Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga A época do momento Ele fica Aquelas coisas, mena Coisas, mena Eu poderia falar com a tropa de Goiânia Alô? Alô? A pedido da firma Sarra, sarra forte Na glock adaptada Cobertão de robocop Na glock adaptada Cobertão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Ca glock camuflada Cobertão de robocop Ca glock camuflada Cobertão de robocop Ca glock camuflada Ca glock camuflada Ca glock camuflada Cobertão de robocop Eu vou pra nestação Cobertão de robocop Chio de malote Cobertão de robocop Verj, bem-me os maca É só eu E o meu mesmo Tá com a mochila nas cobertas Ca glock na cintura Cobertão de robocop Cobertão de robocop Toda hora Preparando Segue Mude De marquinha Até De 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 Facinho de bandido que todas pira e aposta É só eu, é só eu, é só eu Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, cara, tu só gosta com bandido Tô ligado, cara, tu só gosta com bandido Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzil pra poder fuder contigo Tô ligado, cara, tu só gosta com bandido Tô ligado, cara, tu só gosta com bandido Isso é devorte, esquece Cheio de malote, cheio de malote Cagoque, camuflada, cobertão de robocop Ó, ó, ó Eu vou pra apistar sózinho Est sempre na hora Est sempre na hora É o Lê de frente de BH É o DJ iussami, porra Vire-se no concórtio Mete chuva na concorrência, meu R.J. Popular do Serrão, porra É do Serrão, é mais do que do Serrão Eeeei, é do Serrão Eeeei, é do Serrão Eeeei, é do Serrão De lijp de quatro que hoje eu vou te curir De gei, bem-me sem mata Vamos lá E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper Novinha fica de chato que hoje eu vou te coxer Novinha fica de chato que hoje eu vou te coxer Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper Novinha fica de chato que hoje eu vou te coxer Novinha fica de chato que hoje eu vou te coxer Eu vou te guiar o peru enquanto você vai gemer Pode beber com a piranha, tá doidinha pra beber E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamper? Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Meu gato todo é longe e medo Meu gato todo é longe e medo Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Isso é depósito, esquece Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Meu gato todo é longe mesmo Meu gato todo é longe mesmo E eu fudendo, 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 fudendo Meu gato todo é longe mesmo Meu gato todo é longe mesmo B.J. Denis Moppa Vamos lá B.J. 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 B.J.